Eu não sei onde a Lívia tá A Lívia simplesmente desapareceu Vou falar pra galera aqui no vídeo, no canal Lívia! Cadê você, Lívia? Tá aqui no quarto Olívia! Tô aqui na cama Eu não sei onde você tá, Lívia Tô sentada Amor, eu não consigo achar a Lívia Não consigo ver onde ela tá Cadê você, Lívia? Procura ela, meu velho Eu tô procurando Cadê ela? Lívia! Ai, meu Deus, ela tava aqui agora Eu vou ter que falar pra galera Galera, seguinte Eu e a Natália, a gente tá aqui em casa E a gente não faz ideia de onde a Lívia tá A gente tá procurando a Lívia já tem muito tempo E ela não aparece, cara Ela simplesmente não aparece Olívia! Lívia! Tô tentando achar ela e ela não aparece Ela sumiu Sumiu Lívia! Cadê você, Lívia? Cadê você, Lívia? Tô aqui É, amor Eu acho que é melhor a gente desistir de procurar ela Vamos desistir? Vamos Porque a Lívia não aparece A Lívia não tá em lugar nenhum, cara Não tá lá na sala Não tá aqui no quarto Em lugar nenhum A Lívia sumiu A Lívia não aparece mais Lívia! Já sei Eu vou procurar a Lívia lá na sala Vou brincar com a bola dela Às vezes ela aparece Porque brincando É, brincando com a bola Às vezes ela aparece pra brincar comigo Lívia? Lívia, cadê você pra brincar com a bola junto comigo, Lívia? Hein, Lívia? A gente não brincava de bola? Lívia! Apareci! Lívia! Apareci! Gente, a Lívia não aparece Olha, eu tô tendo que brincar com a bola sozinho Porque a Lívia não aparece Pra brincar comigo Olha lá, soltei a bola ali agora Eu não sei onde ela tá, cara Não faço ideia de onde a Lívia tá Olha, a bola veio até aqui, ó Deixa eu pegar essa bola aqui E brincar sozinho Porque a Lívia não aparece Eu tô aqui Lívia! A Lívia não aparece, gente Fazer o quê, né? É, meu bem Eu acho que agora é só eu e você A Lívia realmente sumiu Não tá aqui A gente vai ter que desistir Fazer o quê, né? Queria tanto que a Lívia estivesse aqui, cara A bola dela tava mexendo sozinha? A bola dela tava mexendo sozinha aqui na sala Eu não sei por quê Eu não sei por quê Que a bola dela tava mexendo sozinha Eu não consigo ver ela Só porque agora a gente ia comer chocolate A gente ia comer um monte de coisa Comprar um monte de coisa gostosa pra comer A Lívia simplesmente sumiu Não subiu, não A Lívia acha Que tá invisível, cara Tipo assim A gente começou a brincar com ela Eu tirei a ideia de gravar agora Mas se a gente começou a brincar com ela Tá fingindo que ela tá invisível, entendeu? Deixa eu ver Se ela escutar eu falando Ó, a Natália brincando com ela É, ela é bonita demais Ó, olha só Ai, meu Deus do céu Achou a Lívia, Dinda? Não, meu bem Não achei Você não achou a Lívia? Não E agora? O que a gente vai fazer? Não sei Ah, meu Deus Ah, meu Deus Eu realmente não sei o que fazer Meu bem Você conta ou eu conto? 3, 2, 1 E... É trollagem Ó, deixa eu te falar Você não vai me trollar mais, hein, Lívia? Vamos sim Não Agora a Lívia vai trollar o Dindo, né, Lívia? Não Não vai Não pode me trollar Só eu que posso trollar todo mundo aqui na casa Ó, não, a gente vai trollar o Dindo, né? Cadê o Dindo? Você tá vendo o Dindo? Ah, eu tô aqui Dindo Ó, ó, eu tô aqui Ai, o Dindo sumiu Eu tô aqui, Lívia, eu tô aqui Não, não tá Lívia, eu tô aqui Lívia Aqui ou aqui, Lívia? Meu Deus, procura o Dindo, Lívia Eu tô aqui Lívia, vem cá, eu tô aqui Eu quero que ela na sala Não, não procura ela na sala, não Eu tô aqui Tá vendo? Feitiço virou uma foto feitiço Lívia, eu tô aqui Lívia, eu tô aqui, Lívia Você não tá me vendo? Olívia, o que você tá procurando? Você Ela me respondeu Eu tenho que dar pra cá Ela falou você Lívia, então se você me responder Porque você tá me vendo Olívia Lívia, o que você tá procurando? Você Eu? Mas eu tô aqui Não achei Não achei Eu tô aqui E agora? A Lívia me achou Lá na sala O Dindo sumiu Eu não sumi A Lívia me achou Não foi, Lívia? Eu quero dar sete Olívia, você não me achou? Lívia Lívia, o Dindo sumiu Ela não sabe se me responde O Dindo responde Eu não tô indo do banheiro, não Lívia Lívia Olívia Olívia Olívia, eu tô aqui Lívia Meu Deus Olívia Lívia, eu tô aqui O que você tá procurando? Assim Ô Dindo Tá procurando eu? Mas eu tô aqui, boba Então já que ela não tá vendo o Dindo Eu vou tomar sorvete Como Dindo Que eu tô vendo E você Você tá vendo eu? Não Você não tá vendo Você tá vendo eu? Tô Ah, então vai tomar sorvete Eu e você? É Ah, então Só quem tá me vendo Que vai tomar sorvete Não é, Odinda? É Você tá vendo o Dindo e Lívia? Agora ela tá me vendo, Lívia Então vamos, Lívia Tomar sorvete Ela vai tomar sorvete com a gente Vamos lá? Você quer sorvete de quê? De maranque Ah, agora você tá me vendo Você não conseguiu me trollar Igual eu consegui te trollar Tá vendo? Eu te trolei Você não me trollou Ou você trollou? Trollou sim Não, trollou não Trollou sim Trollou não Trollou sim Eu também quero te contar um CD Você quer contar um segredo pra ela? Do nada É o que que é? Fala aí Não posso contar Não Não, conta aí Não posso contar Não Me conta Ah É o quê? Então vamos 3, 2, 1 É trollagem Ah, meu Deus Você me trollou de novo Isso não tá certo, não Toca aqui Quem pode trollar aqui Sou eu Vocês tão me trollando toda hora Sim Caraca, mano É, rapaziada Eu fui trollar de novo, mano Sério Foi muito bom, cara Eu não ia gravar um vídeo agora Não ia Eu não tava gravando nada Só que aí a gente começou a brincar com ela Fingindo que ela tava invisível, entendeu? Fingindo que a gente não tava vendo ela Sério Tem muito tempo que a gente tá fingindo Tipo, não era de agora Tinha muito tempo No início ela começou a rir e tal Mas depois ela começou a ficar tipo assim Meu Deus Realmente eles não estão me vendo Tipo, ela começou a aceitar que a gente não tava vendo E começou a ficar desesperada Assim, tipo Meu Deus Eu tenho que tentar fazer alguma coisa Pra eles verem que eu tô aqui Começou a mexer em tudo Mano, muito bom, velho Muito bom mesmo, né? Mas agora Tem que levar ela pra tomar sorvete, né? Fazer o quê? Vamos tomar um sorvete? Bora? Bora Então bora, linda Então bora Rapaziada Já estou em outro dia aqui Olha quem tá aqui Lívia Ô, ô, Lívia Cadê a Lívia? Não Tadinha Tadinha Vamos brincar disso mais não Viu, Lívia? Você já me trollou Eu já trolei você Então a gente agora tá aqui Pode ser? Toca aqui Tratado de paz Entre eu e você agora Ninguém trola ninguém Pode ser? Você não me trola Eu não te trolo Pode Então fechou Estamos combinados É isso que importa Mano, ontem foi o dia que a gente tirou Pra brincar com a Lívia Mano, a gente fingiu que ela tava invisível Eu brinquei com a bola dela Fingindo que a bola dela sumiu Mano, a gente ficou se trolando o dia inteiro Uma das trolões vai pro vídeo Que é essa da gente fingindo que ela tava invisível Mas foram várias, mano Sério Foi muito bom, velho Rapaziada Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Porque agora a gente tá indo lá na casa da minha mãe Almoçar Hoje é domingo Então a gente tem que aproveitar o dia Da melhor forma possível Nada melhor do que aproveitar o dia com a família Né? Então estamos indo lá Ela fez feijoada Ai, cara Como eu amo feijoada? Mano, tem muita gente que não gosta Mas eu não sei como Feijoada é um dos alimentos mais simples E mais gostosos que eu já comi Sério Não é a minha comida preferida Mas é uma das Tá ali no meu top 5 facilmente Tá ligado? É isso, rapaziada Eu vou finalizar por aqui Então, Lívia Despede da galera Tchau, galera O que você tem que fazer? Deixar o like E? Se inscrever no canal Isso aí Beijo, tchau 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 Tchau